Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje, guris, era pra mais um episódio aqui do nosso RTC aqui do COD AW Galera, fazia tempo que eu não trazia essa série, porque eu tava muito enjoado de jogar W, muito lag e tal Mas hoje bateu uma vontade de jogar, então eu decidi gravar aqui o RTC pra vocês, beleza? Vamos ver como é que a gente terminou aqui Vou dar uma olhada nessas classes, temos aí a BAU HBR aqui, tá com o estoque já aqui, show the bola Deixa eu ver, SM1 E tem mais essa outra linha aqui, acho que a gente vai jogar De BAU vai ser só uma partida galera, porque faz tempo que eu não jogo Acho que vai fazer mais de meses cara, que eu não trago essa série E que eu também não jogo o jogo né galera Então espero que eu me saia bem aí cara, vamos com a classe assim mesmo Deixa eu só colocar, ah tem, vamos colocar aqui o Super de Explosão Aqui no nosso streak, deixa eu dar uma olhada, já tá certo Vamos assim mesmo Deixa eu só dar uma arrumada no meu carinha aqui, porque tá ridículo com essa coisa aí do Kraken aí Sem o resto da roupa Vamos dar uma mexida aqui né galera, faz tempo que eu não jogo Deixa eu só tirar esse capacete primeiro Qual o capacete que nós vai meu garoto? A gente não tem quase nada liberado aqui Vamos colocar esse primeiro aqui Ou nem vamos colocar nada, vamos jogar sem capacete Vamos voltar aqui Vamos ver, vamos botar essa toquinha aqui Ficar no style Camiseta, essa é a mais legal que nós temos Vamos ver o óculos, dá pra colocar esse aqui, vamos ver Vamos colocar esse óculos aqui Armamentos A gente só tem dois Esse aqui é mais legal Luvas Dá uma olhada aqui Vamos com essa aqui mesmo Calça Vamos com essa aqui Caneleiras Caneleiras, caneleiras Botas Botas, vamos ver se tem uma bota legal aqui Colocar essa amarelinha aqui Pelo menos eu dei uma melhorada um pouco né Temos essa Egos aqui que é mais legal Então bora lá galera, vamos jogar aí Eu vou ver se eu acho uma partida e já volto galera Tô jogando aqui agora, vocês vão ver ó Seis horas da manhã, acabei de me acordar pra jogar Vamos ver se eu acho uma partida Se eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui com o Isada Consegui achar a partida depois de uns dez minutos Procurando sala aí Mapa come back A partida vai tá no começo Só que ela não tá cheia Então vamos ver que a gente consegue arrumar Faz muito tempo que eu não jogo AW Vamos ver se essa volta aí vai ser Vai ser boa pra nós né cara Eu acho a AW muito, eu acho a AW bom cara O problema da AW, pelo menos pra mim É o lag cara Vamos lá ver o que a gente consegue fazer Vamos jogar aqui a Debal 27 Vai ser só uma partida tá galera Porque Esse vídeo tem que sair ainda hoje, meio dia Então tem que esperar renderizar, editar, essas coisas tudo Aí demora um pouco Então vai ser só uma partida Mas a partida do TDM demora pra caramba aqui no AW Porque vai até cem kill cara Vamos lá galera Vamos lá, voltando no AW aí Vamos ver se a gente começa Se a gente volta bem aí e jogar o jogo cara Já pegamos o primeiro vagabundo aqui Aparentemente essa ela tá sem lag cara Que beleza Meu parceiro 3578 falou que Que tava sem lag o jogo Vamos testar velho Aparentemente tá excelente aqui Só que o problema é que tem poucos caras Aí fica Fica foda né meu garoto Meu caro, meu garoto Ó o cara aqui meu Matou Opa Ó o parceiro lá Já matei Vamos lá Tamo voltando bem aqui 3 barra 0 Tem um cara aqui que eu já vi Eu ainda não peguei Eita Tem um cara aqui Eu ainda não peguei O Como é que se fala O DNA Bomb Cara Ainda não consegui pegar o DNA Bomb No jogo Tanto que eu já joguei muito pouco a AW Cara Se a conexão continuar assim Eu vou começar a jogar mais Eu acho a AW Um COD bom Só que tu é uma conexão Olha o cara lá Minha mira também não tá das melhores Eu vou ter que dar uma mexida Na sensibilidade Matei Já ganhamos uns Fly Drops Tem um maluco aqui Moleque Opa Ó o cara camperando Ai Me carrega Deixa eu só dar uma mexida Na minha sensibilidade aqui Tá na 7 Matei o cara camperando Vamos lá Já pegamos nosso hack de sistema Ó a gente tem uma Cesta básica ali Deixa eu soltar o meu bagulhinho aqui Onde é que eu solto Vou soltar aqui no meio mesmo E os cara tão Acho que tão nascendo por aqui Ah droga velho Perdi meu streak Tava tão bem cara Nossa eu não matei ninguém Com o bombardeio Ah mano Não acredito que eu perdi meu streak Matei mais um Cara que delícia essa conexão Cara Ó liberou aí o Fly Drop Fly Drop não Sexta básica Tem vagabundo atrás Cadê o cara? Tá aqui no meio Ah velho Ah velho Tinha dois Vamos soltar aqui Ver o que que vai vir Cuidado Vamos lá time Vamos lá time Representa aí Já matei o cara aqui Já O que que veio Ai Tem cara atrás O negócio do AW Cara É tu jogar no No máximo no chão Que tu puder Cara Com certeza Tu vai se dar Muito bem no jogo Vamos soltar Esse bagulho aqui Ah não Esse negócio não Pensei que era o AV Cara Eu não quero soltar Esse não Aí consegui detonar Sorte nossa Que tem essa opção De detonar Cadê o cara? Caralho O cara tá aqui Em cima de nós Olha o camper aqui Matei Boa Eu quero pegar meu Um helicóptero Meu parceiro Tem um cara aqui Cadê ele? Cadê ele? Mete a carosca Ah Tem cara atrás Nossa Vai que dá pra matar ele Recarrega Recarrega Sai daqui Puta que o pariu Velho Caramba Velho Eu ia matar aquele cara Se eu fiquei sem munição Ainda consegui dar o jump Tô gastando Muita bala Ah Os caras tão camperando Velho Os caras tão camperando Tem cara aqui Cara Cadê o vagabundo? Passou correndo lá Vai ter cara camperando aqui Que eu tô ligado Olha o cara camperando ali Meu Deus Que ridículo Ah Essa foi mentira Velho Eu meti bala no cara Mano Pelo menos o nosso time Tá ganhando Isso que importa Essa parte do mapa aqui É a parte escura Nossa Mano Esse cara tá matando Muito rápido Só aquele cara ali Que eu não consigo matar ele Olha o cara aqui Para de pular Tem cara aqui Meu garoto Pra cá Rapaz Carrega Assistência Tem um cara lá Mata ele Mata ele Mata ele O bagulho Não vara Ai meu Deus Tô tomando tiro Olha o cara aqui Carai Só tá faltando Minha mira ficar boa Porque eu tô jogando Até que bem A conexão tá muito boa Nossa volta no AW Até o momento Tá Razoável Tá razoável Eu não tô jogando tão bem assim Mas também ficar um tempão Sem jogar o jogo Esse jogo aqui Tu tem que ter uma precisão Muito melhor Pelo Opa Pelo fato de Ai caramba Esse cara tá de ghost Ele vai vir atrás O vagabundo Mata Nossa Matei lindo Vamos lá Vamos lá Tinha um cara Campeando ali Que eu vi Pelo zagabundo O cara pulando aqui Morre Desgraça Já morreu A gente tá indo bem Vamos pular aqui Cara Eu ainda vou pegar Um DNA bomb Nisso aqui Sai daqui Sai daqui Tem um cara atrás também Vamos lá Quero pegar meu helicóptero Quero pegar meu helicóptero Ainda dá tempo Tem um cara lá Vai matar meu amiguinho Matou meu amiguinho Ele não morre Cara Ah aquele cara Não morre Velho É só aquele cara ali Que tá Largado pra mim Deixa eu dar uma olhada A conexão dele Tá no talo Mas aquele cara Não morre Ele mata muito rápido Olha isso Matei Ô amiguinho Não me dá esse susto Aí cara Matei o cara Galera Vocês que tem Code AW Vocês jogam o jogo ainda Se vocês não jogam Recomendo vocês voltarem Ainda mais Você que parou Por causa do lag A conexão tá muito melhor Tem o cara atrás Eu vi porque ele deu um pulo Por aqui Ou eu tô ficando cego Nossa senhora Quanto é que nós estamos 24 barra 9 Eu morri pra caramba Onde está Ó o cara aqui Matei Ó o cara lá em cima Essa bala Cabe a bala Muito rápido Calma Vamos com calma Ó o cara lá Que eu vi E matou ele Opa Vem 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 cara Vem cara Não vai vir Vai vir cara atrás Ai Nossa Olha mano É só esse cara Velho Agora foi o outro cara Que me matou Mas vocês viram Que eu tava dando um tiro primeiro Nossa Ele puxou a pistolinha E me matou ainda Bom galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar A inigração Do vídeo E do canal E deixa um comentário Que vocês acharam Dessa partida aí Que eu voltei A jogar Code AW Cara O jogo tá muito melhor Da última vez que eu joguei Era lag pra caramba Conexão tá melhor Vem Vamos só terminar Com chave de euro Eu não consegui pegar Meu helicóptero Eu comecei muito bem Pegando meus sticks E depois eu comecei a morrer Né velho Esse negócio Na tela aí Fode tudo Que eu não sei Onde é que ficou o respaldo Ai Que que é esse negócio Que os caras pegaram aí Batei mais um Olha o cara aqui Batei mais um Ah Me matou Olha o lag Caralho Só for falar E começou a lagar Acho que foi por causa Que ele me dá um tiro Aquele troço Que eu não faço a mínima ideia Do que que é Ó Vamos pegar dois vagabundos Pelas costas aqui Matei Boa moleque Eu acho que os caras Vão vindo aqui Ai Olha o cara aqui Nossa O cara me salvou Tem cara aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Recarrega Atira Matei Olha o vagabundo lá Falta final kill Final kill é minha Ai o Vulcan Ah me matou velho Não acredito Quero pegar final kill Cara Final kill é minha Acabou Vamos só voltar Pra abrir aquele supply drop Que a gente ganhou aí E tem um cara falando Eu nem percebi Deixa eu botar Acho que ele tava Noutro time Tomara 31 barra 12 Pra nossa volta Galera Depois de muito tempo Sem jogar a W Cara Tá muito bom ainda Fiquei em primeiro de todos Muito bom mesmo A série Vai terminar logo A gente já tá aqui No level 40 Vai até os 50 Se eu não me engano Só que nessa parte Do 40 Que demora pra caramba Mas Se a gente conseguir Pegar um Umas paradas De XP dobrado A gente consegue Vamos voltar aqui Pra abrir nosso supply drop Galera Só vai ser uma partida Porque Eu tenho que postar Esse vídeo ainda hoje Cara E só lembrando Que hoje de tarde Vai ter vídeo De origem Segunda parte Se você quiser assistir Fique ligado no canal E que 5 e meia Vai sair A MR High Spot Profissional Nem sei que arma Que é que não tá aparecendo Camiseta Intel Sentinel E luvas Também Vamos esperar aí Carregar Pra ver o que que é Pra vocês verem Como a W é bom Pra PS3 Não carrega os bagulhos Carrega Desgraça Carrega Bom Não vai carregar Vamos voltar aqui Então era isso Gurizada Eu vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui Tchau Tchau